Filipe nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Filipe na dispensação do Seu amor Filipe nas promessas do meu Criador Filipe, filipe nas promessas de Jesus Filipe, filipe nas promessas de Jesus Filipe nas promessas de não falhar Quando as tempestades vêm me assolar Filipe, filipe, filipe nas promessas de Jesus Filipe, filipe nas promessas de Jesus Filipe nas promessas de Jesus Filipe, filipe nas promessas de Jesus Filipe, filipe nas promessas de Jesus Filipe, 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 filipe Nada gera mais a fé e a luz Fim das promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Fim das promessas de Jesus